Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E de lhe pão que ele O que é isso? Ami bhu l kore, adhar eri kalomeng, jomeng che aum tore, adhar eri kalomeng, jomeng che aum tore, alor dishaneng, dutti chokhi mele, dutti chokhi mele, oh pa ti re, ti lupo ti re. Oh pa ti re, di Ho, ti re, tv ti re, dutti chokhi mele, dutti chokhi mele, dutti chokhi mele, eh, de oh pa ti re, eh,ize aum tore, adhar eri kalomeng, jomeng che aum tore, analga tore, adhar eri kalomeng, jomeng che aumulta aum tore, dogogo, joment Há gáte, há gáte, shabí, hola mítê, ní, sá, jí, vó, ná, mát, xudu, jé, há, hátára, ní, sá, jí, vó, ná, mát, xudu, jé, há, hátára, Há cú, kére, jále, á, búgni, végt haber, dhár, búgni, végt haber, ô, pákěre, hó, pák yere, hú, pák yere, hú, dhí, végt haber, Mantoichia, 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 meu poderoso Gê lhe cho lhe bê Kondos e te doxii coré Gê lhe cho lhe bê Ô, báti ré Dilipbáti ré Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô Oh, 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 oh